Olha o fogão, Jesus amando! Lá do micro-ondas lá, o negócio é sujo, Jesus! Misericórdia! Olha, foi um livramento de Deus, viu? Dica de segurança sobre o uso da panela de pressão. O que pode e o que não pode fazer. Olá família! Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar algumas dicas simples, mas muito importantes. De como manter a segurança em sua cozinha com panelas de pressão. Lembrando que o melhor é prevenir, para não ter de remediar. Você pode curtir, deixar seu comentário, que isso é muito importante para nós. E se inscreva para não perder as próximas dicas. Compartilhe com quem precise saber algo sobre, segurança na cozinha com panelas de pressão. Bom! Família, a panela de pressão é uma ferramenta útil na cozinha. Porém, os riscos de explosão da panela de pressão também é alto. Com uso inadequado, tipo, se pedaços de alimentos ficarem presos à válvula. Isso acontece quando se enche a panela de pressão. Além do limite, estabelecido pelo fabricante. Ou seja, o uso correto é de até 2 terços da altura de sua panela. Dívida a sua panela em 3 partes, iguais. E coloque alimentos até a segunda marca. É exatamente o limite seguro. Se for assim, adicionar a panela de pressão, quando possível abriga quantidades excessivas de água e alimentos, significa perigo iminente. Por isso, nunca ultrapasse 2 terços da capacidade total de sua panela de pressão, evitando assim, uma possível explosão, ou vazamento de líquidos ferventes. Mas, cuidado com as altas temperaturas. A panela de pressão, utilizadas no fogão a gás ou na rede elétrica, permitem cozinhar mais rapidamente, alimentos que demoraria muito para cozinhar em panelas convencionais. Ou seja, sem pressão, e isso comprovadamente verdade, fator real, que traz mais economia no consumo do gás de cozinha e na energia elétrica. No entanto, é importante lembrar que as panelas de pressão, também apresentam riscos potenciais que podem causar ferimentos graves, quando utilizadas inadequadamente, como queimaduras, de primeiro, segundo e terceiro grau. Dependendo da situação, podendo levar a óbito. Segue alguns dos principais riscos, associados ao uso errado, ou inexperiente da panela de pressão. 1. Explosão A explosão é um dos principais riscos associados ao uso da panela de pressão. Isso pode ocorrer, se a pressão dentro da panela, se tornar muito grande e não houver liberação adequada da pressão. Se a panela explodir, ela pode liberar vapores quentes e líquidos ferventes que podem causar queimaduras graves. Se perceber algo de errado, tipo bolhas, espuma ou líquido saindo da panela, desligue rapidamente o fogo da panela de pressão, espere a pressão sair. Na sequência retire o excesso de alimentos ou líquido, ou ainda, troque de panelas, colocando em uma panela maior, se tiver uma disponível. Observação Verifique se a borracha está em condições de uso, se não tiver, troque-a antes de usar a panela de pressão, o mesmo serve para a válvula de segurança. Use sempre produtos originais. 2. Vazamento de líquido quente Outro risco associado ao uso da panela de pressão é o vazamento de líquido quente. Isso ocorre quando a panela é aberta, antes que a pressão seja totalmente liberada, nunca force a abertura da panela. Pois, o líquido quente pode espirrar muito rápido e causar queimaduras graves. 3. Bloqueio da válvula de segurança A válvula de segurança é uma parte crucial da panela de pressão, pois, ajuda a liberar a pressão excessiva. Se a válvula ficar entupida ou bloqueada, a pressão dentro da panela pode aumentar perigosamente e pode vir a explodir. A cada vez que fizer uso de panela de pressão, lave bem os orifícios da válvula de segurança e do pino. Observação A panela de pressão, também pode explodir, se for, esquecida no fogo, e se esgotar toda a água dentro dela, você pode perder todo o conteúdo, pois, certamente irá queimar. 4. Queima de alimentos O uso da panela de pressão em uma cozinha, requer muito cuidado e atenção, pois, a pressão e a temperatura dentro dela podem ser difíceis de controlar. Os alimentos podem queimar rapidamente se a panela não for operada corretamente, toda atenção ao tempo de cozimento, é importante. Nunca deixe a panela de pressão sem supervisão, nunca descuide dela por motivo algum, principalmente ao atender, celular e pessoas chamando no portão. Ao menor sinal de problema, desligue o fogo, e saia rapidamente de perto, deixe sair toda a pressão. Saindo a pressão, poderá abrir a panela com segurança, dica útil, não coloque a panela quente, embaixo da torneira, com água fria, e nem utilize instrumentos como colher e garfo, para liberar mais rapidamente a pressão. Isso é errado e também pode causar, acidentes graves. 5. Inalação de vapores tóxicos Se a panela de pressão for usada para cozinhar alimentos inadequados, como metais, ou, substâncias químicas, ela pode liberar vapores tóxicos, que podem ser prejudiciais à saúde. É importante verificar que tipos de alimentos são adequados, para cozinhar em uma panela de pressão, antes de começar usá-la. Em conclusão, embora a panela de pressão seja uma ferramenta útil na cozinha, é importante sempre lembrar dos riscos associados à sua utilização. Os usuários devem sempre seguir as instruções do fabricante. Verifique se existe o selo do inmetro, limpe a panela sempre após o uso, lave bem os orifícios, utilizando um palito de dentes, ou algo disponível, troque a borracha, quando perceber que está gasta, pratique as medidas de segurança adequadas e exigidas pelo fabricante, como regra diária, faça isso para evitar acidentes, com lesões graves, e com risco de óbito. A falta das boas práticas de segurança na cozinha, é prejudicial à saúde.